Música Pra que eu vou me esquentar Mas essa história tá mal tratada A verdade foi entupada Ela não Ela não Ela não Música Música Então partiu de você Essa cascada só podia ser A boa ação foi pra valer Muita gente cria até morrer Ela não 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 A CIDADE NO BRASIL